Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Vindini e hoje nós vamos conversar sobre coerção reprodutiva. Ficou curioso para saber o que é isso? Então bora comigo que eu vou mostrar. Como vocês de casa sabem, eu consegui emagrecer 25 quilos com a ajuda do Método para Emagrecer. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, caso você esteja interessado aí em ter uma qualidade de vida melhor, emagrecer uns quilinhos. Vai lá conferir. Coerção reprodutiva é quando existe uma relação de poder e controle em relação à saúde reprodutiva de um dos cônjuges. Exemplo, quando o cara joga fora o seu anticoncepcional ou quando a mina fura de propósito a camisinha para ficar grávida. Ou seja, a pessoa acaba tendo um controle, um poder de algo que não pertence somente a ela. Porque a gravidez é algo que tem que ser discutido entre o casal. E existem muitos relatos aí de mulheres e até de homens que tiveram essa situação horrível, onde eles não queriam engravidar e o outro parceiro ficou forçando a barra. Isso a gente pode caracterizar também como abuso, tá? É um abuso porque a pessoa não tem a intenção de gerar uma vida, ela não quer por inúmeros motivos. E o outro, para ter ali um controle do corpo, uma relação até mesmo de poder em relação ao parceiro, acaba tomando essa atitude totalmente errada, gente. Porque, como já falei em inúmeros vídeos, o diálogo tem que ser sempre presente na vida do casal. É importante também, para que isso seja evitado, antes mesmo de você casar, saber as intenções da pessoa em relação a filhos, né? Porque o que acontece? As pessoas, elas não conversam sobre assuntos básicos, né? Filhos é um assunto básico, se a pessoa vai querer ter ou não. E tem que conversar, sim, porque se a pessoa não quer ter filhos e deixa isso bem claro, e você quer ter, não é o parceiro certo para você. Porque depois, o que você vai ficar fazendo? Furando camisinha? Jogando anticoncepcional fora? Pelo amor de Deus, isso é uma atitude leviana, uma atitude infantil. Mas por que? As pessoas não falam sobre assuntos básicos, né? Aquele desespero todo, se encontra, já vai se casando. Não discute assuntos que pipocam uma hora ou outra vão surgir, sabe? Filho, gente, é uma coisa muito importante. Os dois têm que querer, os dois têm que conversar. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu li uma reportagem até antiga, na realidade, de 2017. Um ator, o nome dele é Ian Somerhalder. Ele jogou fora os anticoncepcionais de Nick Reed, que é a esposa dele, né? Sem o consentimento dela. Então, assim, isso acontece em todos os meios da sociedade, né? Com gente pobre, com ator, atriz, com gente rica. Porque as pessoas, elas são sem noção. Se você pensa em fazer isso, pare. Melhor coisa é conversar, né? Porque gravidez é coisa séria. Um filho que não é planejado, que não é desejado, ele pode enfrentar muitas dificuldades, até mesmo rejeição no futuro. Então, vamos pensar bem, gente. A dica é, case com alguém que queira as mesmas coisas que você. Ou ter filhos, ou não ter filhos, né? Diferente disso, vai dar ruim. E nunca tome esse tipo de atitude, porque isso é abusivo. Isso causa danos, causa trauma. Imagina a pessoa ficar grávida, sem querer, sem desejar a criança. É muito traumatizante, é abusivo, totalmente abusivo. Isso daí é um desserviço à psique de uma mulher. E de homens também, porque tem muita mulher que quer porque quer ter filho. Às vezes tem o filho e larga o filho na mão do cara, né? Para fazer esse vídeo, eu li muitos relatos, né? Li, inclusive, o relato de uma mulher que estourou mesmo a camisinha. Teve o filho com o cara, o cara ficou com a criança e ela deixou os dois ali, a criança e o cara. E agora tá com o outro e o cara tá cuidando de um filho que ele nem queria. Mulheres que tiveram dois, três filhos porque o marido queria. O marido ameaçava, falava, olha, se você não tiver, eu vou te largar. Mulheres que tiveram seus anticoncepcionais jogados fora. Mulher que ia tomar a pílula, cadê a pílula? Aí o cara falava, não, você tomou a pílula, você tá esquecendo das coisas, né? Só que você, como mulher, você tem que ser responsável pela sua pílula, né? Não deixar na frente de ninguém, guardar, você que é responsável. E se você sabe que você não tomou, opa, eu não tomei a pílula, né? Tem que se posicionar porque senão como é que fica? E repensar esse relacionamento, né? Essa pessoa é abusiva, né, gente? Então assim, vamos colocar esse assunto à luz. É importante conversar sobre isso. É importante conversar sobre compatibilidade antes de se relacionar, né? Então veja bem aí com quem você tá se relacionando, antes mesmo de levar isso a cabo e isso a sério. E você aí de casa, o que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!